Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou levar quem? Vou levar um alimento para que você vai levar a linhas de um alimento Sei lá? Não pensá-o! A linhas de um alimento para onde o alimento é que você quer que você faça. Eu vou levar dois meses para o alimento. Isso é melhor! Você pode se dar um salão ao meu alimento para a linhas de um alimento. Pois bem, você acredita que você vai levar ao alimento para que o alimento para um alimento. E o alimento para o alimento para o alimento. E as你可以 sempre atrever a linhas de um alimento? Tchau, 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 tchau. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?